E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G42. A dica é sobre como você mudar a fonte padrão aí do seu smartphone. A fonte padrão funciona assim. Em várias áreas que tem textos, então se eu clicar para baixo tem textos aqui, textos por trás dessas funções, textos quando eu vou lá aqui na parte de aplicativos, vou dentro das configurações, tenho textos, textos diversos aqui que são as fontes. Eu posso alterar essas fontes. Para alterar é mais fácil do que talvez você esteja aí se perguntando ou imaginando. Você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui em qualquer área, por exemplo, vou clicar aqui e segurar e eu vou lá na personalização. Temos aqui a personalização, eu vou clicar em cima. Vai aparecer diversas opções disponíveis, são várias opções. Eu vou aqui em fonte, posso clicar em fonte, ele diz ali que tem o estilo da fonte. Aí ele dá um exemplo da parte que está ali em cima e está no padrão. Eu posso alterar para moto. Moto já mudou um pouco e eu posso clicar aqui para confirmar. Quando eu cliquei para confirmar, note que diversas áreas do celular vão receber essa nova fonte. Essa nova fonte foi alterada e ele vai estar disponível e diferente aqui, essas fontes em diversas áreas. Eu vou voltar naquela tela, clique em seguro, vou em personalizar, vou em fontes e vamos alterar mais uma vez. Pode ver que aqui ele já escolheu, já marcou. Lembrando que se você não estiver inscrito nesse canal, não perca mais tempo e faça sua inscrição. Não perca essa oportunidade. Estando inscrito aqui no canal e deixando o sininho ativado, todos os dias você recebe um vídeo bem legal e continua aprendendo. Então fique aqui no canal para não perder nenhum vídeo. O que eu vou fazer agora? Vou escolher outra. Por exemplo, essa aqui, diferente. Essa aqui, poderia ser essa. Tanto faz aqui o modelo que você vai escolher. Escolhi essa aqui. E vou clicar aqui para marcar. Clicando aqui para confirmar. Confirmou? Note que outras áreas, diversas áreas aqui, vão receber essa nova fonte. Essa fonte que é um pouco diferente daquela outra. Pode ver nos cortes aqui da fonte que você vai ter realmente uma diferença. E você pode testar. Não são tantas fontes assim, mas tem essa função. Eu gosto sempre de trazer aqui funções escondidas do celular, porque assim você usa todos os recursos. Talvez você nem soubesse que é essa parte que estava disponível e é tão fácil usar. Veio personalização, foi em fontes, acessou a área de fontes, escolheu a que você mais gosta aqui dentre elas. E deixa ela ativada nessa opção aqui. Na parte de cima do vídeo, você vai encontrar aí uma playlist. Essa playlist está recheada de vídeos legais sobre esse smartphone. Então não deixe de perder a oportunidade de assistir. E já aproveita, maratona esse conteúdo. Com certeza você vai gostar. Gostou do vídeo? Deixe um like. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.